Os 41 casos de dengue foram confirmados esta semana pela Prefeitura Municipal. De acordo com o setor de endemias destes, somente dois são importados, ou seja, o paciente contraiu a doença fora do município. O último levantamento rápido de infestação do mosquito, realizado em março, apontou que Francisco Beltrão está com 3,2% de infestação. Isso significa que a cada 10 casas visitadas, em três foram encontrados focos. Em dois bairros, a situação era mais grave. Nós tivemos dois pequenos surtos em dois bairros da cidade. Esses surtos já estão controlados, a gente sabe que a temperatura baixa também nos ajuda na diminuição de casos. Foi feito um trabalho em cima destes bairros com vários ciclos de fumacê. Iniciamos com três, depois cinco ciclos de fumacê, que é o que a gente chama de UBV leve. E isso também tem ajudado. O que chama a atenção é que nos bairros onde tiveram mais focos, as larvas foram encontradas em cisternas. Então a gente percebe que a população tem deixado um pouquinho de lado, às vezes acaba fazendo a manutenção uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. E essas manutenções de cisternas, elas devem acontecer periodicamente. De acordo com o setor de endemias, os agentes continuam com o trabalho preventivo. Mas é importante que a população faça a sua parte, até mesmo no inverno. A gente segue sempre a nota recomendativa e orientativa do Ministério da Saúde de não adentrar nas residências e não assinar as fichas de visita. Sempre fazendo as orientações, mantendo o distanciamento. Por isso que é de suma importância a colaboração por parte da população. Bom, vamos lá.